de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versos 7 a 9. Quero compartilhar com você uma palavra de esperança e um desafio da vida com Deus. Gálatas, capítulo 6, versos 7 a 9. A nossa vida, a sua vida, é feita de sementes. Por onde passamos, lançamos sementes. E certamente os frutos que colhemos dependem exclusivamente da qualidade da semente, do objetivo da semente, da essência desta semente. E diz assim a palavra de Deus em Gálatas 6, 7 a 9. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Que Deus abençoe a sua palavra, o seu coração nesta noite. E o meu objetivo para você, aquilo que Deus falou ao meu coração por meio desta palavra nos últimos dias, é lembrarmos-nos de que o Deus que é santo, o Deus que é glorioso, o Deus que habita o universo, mas também habita o meu e o seu coração, tem um plano exato, perfeito. A vida é feita de contrastes. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, vai deixar isto claro, sobre sementes boas e sementes más. O apóstolo Paulo vai estabelecer nesses versículos apenas, e suficientemente claro, que aquilo que nós queremos colher, depende necessariamente daquilo que nós semearmos. Ou seja, tudo o que somos e tudo o que fazemos hoje, e comparado ao que será feito amanhã, determinará exclusivamente o sucesso ou fracasso das nossas empreitadas. O apóstolo Paulo fala essencialmente de dois tipos de sementes. Sementes da carne e sementes do espírito. Paulo é exaustivo em mostrar este contraste, esta contraposição, nesta luta constante e infindável entre o que é viver no espírito e viver na carne. Alguns versículos anteriormente, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que a carne opera incansavelmente em nós, tentando levar-nos à destruição. E o capítulo 5 vai dizer que as obras da carne são destrutivas. Ou seja, dentro de nós, naturalmente, não há uma tendência a fazer o que é bom. Ao contrário, a nossa tendência é sempre fazer aquilo que é mal, destrutivo. O apóstolo Paulo vai comparar as obras da carne à própria morte. E aquilo que a carne faz, aquilo que a carne produz, e quando falamos em carne, devemos pensar na natureza humana sem Deus. É aquilo que você é sem qualquer absoluta influência do reino de Deus. E Paulo vai descrever em capítulo 5, versículo 19 em diante, inveja, porfia, brigas, dissensões, maledicência, mentira, fofoca, lascivia. A carne é criativa. A carne é extremamente criativa a ponto de nos levar a um modo de vida que aparentemente nos dá uma satisfação, que aparentemente nos preenche, mas que finalmente nos destrói. Ato contínuo, o apóstolo Paulo vai dizer, porém, que o Espírito Santo produz uma coisa só. Versículo 22 e 23 do capítulo 5, o apóstolo Paulo vai enumerar o Espírito Santo, mas numa aparente conflito numérico, Paulo diz que o fruto do Espírito, que é um só, se manifesta de algumas formas gloriosas. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, o domínio próprio, a fé. O apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo tem o poder e a capacidade de operar em nós a possibilidade e a habilidade de viver de uma maneira que produzamos vida. E agora, quando entra no capítulo 6, Paulo vai dizer que o que governa a nossa vida, a nossa existência, é o que poderíamos chamar da lei universal da semeadura e da colheita. tudo aquilo que colhemos é necessariamente e inviolavelmente resultado daquilo que foi lançado como semente. E o que Paulo agora, parece que ele está fazendo aquele amarrado final no seu feixe de ideias e de pensamentos, parece-me agora, então, que Paulo, caminhando para o final da sua carta, ele vai fazer com que os crentes na galáxia compreendessem que aquilo que nós somos necessariamente e irrefutavelmente é resultado das escolhas que fazemos. Numa jornada longa em vida, nós lançamos sementes ao longo do caminho e não há como querer colher frutos bons se as sementes foram más. Não há como querer ou esperar colher vida se o que nós plantamos enquanto vivemos foi morte e destruição. na lide pastoral ao que sempre ou no que eu sempre procuro aprender algo novo é quando eu tenho a triste oportunidade a dolorosa tarefa de realizar sepultamentos. E no final de semana passada eu pude participar do sepultamento do pastor Davi Malta Nascimento ali na igreja Bacibarão do Taquara e para nós pastores foi algo extremamente profundo e reflexivo participar daquilo desse funeral porque no domingo anterior nós estávamos envolvidos ainda que à distância com o funeral de um outro homem um contraste claro e vivo entre dois homens em que um permaneceu fiel até o fim e outro tendo tido a oportunidade de viver o ministério pastoral em dado momento da sua vida abandonou-o e decidiu viver como diz o filho pródigo a história do filho pródigo uma vida dissoluta de um tínhamos muito para falar muitas boas lembranças muitas histórias para contar muitos frutos colhidos vidas que passaram horas ali na igreja Barão do Taquara testemunhando do que foi a influência de um homem que morreu aos 93 anos quase 94 anos de vida num dia anterior eu não estava presente mas amigos que estavam presentes disseram uma situação constrangedora não sabíamos o que dizer tínhamos medo de alguém falar alguma coisa fora da linha alguma coisa que constrangesse a família alguma coisa que constrangesse a memória de um homem que infelizmente estava colhendo frutos de sementes de destruição nos mesmos dias tive a oportunidade de fazer um outro funeral em que os familiares da pessoa falecida no meio dos nossos compartilhamentos a pessoa disse algo que me marcou profundamente quando ela disse pastor fulano no final da vida infelizmente colheu aquilo que plantou a vida toda e eu provoquei e disse mas o que foi ele decidiu viver sozinho decidiu viver para si decidiu ao longo da vida semear intriga e discórdia da nossa família e eu disse então por isso neste velório tem tão pouca gente é pastor porque infelizmente neste velório ninguém teve alegria de despedir-se dele é muito triste perceber que enquanto vivemos nós estamos o tempo todo lançando sementes por palavras por ações por escolhas por decisões está claro aqui no texto bíblico do apóstolo Paulo dizer que aquilo que a carne semeou é aquilo que ela colherá ao longo da vida mas aquilo que porventura o Espírito Santo teve a oportunidade de operar será colhido na vida e produzirá vida e o apóstolo Paulo qualifica esta vida ele diz versículo 8 colherá vida eterna portanto meus queridos meus amados o que Paulo está nos desafiando a fazer hoje escolhas que reflitam uma vida dirigida pelo Espírito Santo a questão que para nós muitas vezes parece mais confortável parece mais fácil parece mais proveitoso parece mais imediato concebermos dar lugar a carne aos nossos impulsos ao nosso prazer defender os nossos interesses justificar as nossas escolhas desculpar os nossos desvios encontrar justificativas para os nossos devaneios perdendo de vista que na verdade quem insistentemente e teimosamente guia o nosso coração é a nossa carne muitas vezes travestida de boas intenções muitas vezes disfarçado de interesses pessoais muitas vezes usando das mais criativas desculpas nós justificamos as nossas escolhas que a Bíblia descreve como obras da carne a inveja a maledicência a fofoca a intriga o ódio a raiva a amargura mas o Espírito tem poder mas o poder que se manifesta por meio da nossa atitude da nossa vontade em dar lugar a que o Espírito seja exaltado e seja ele o governante da nossa vida portanto o apóstolo Paulo vai dizer que a carne vai produzir sempre obras de destruição e o Espírito produzirá obras de vida e chega então ao versículo 9 quando ele diz portanto talvez na sua versão esteja apenas a conjunção aditiva e mas na verdade dando a ideia uma ligação uma conexão direta entre as sementes que plantamos podemos escolher plantar lançar sementes fruto da nossa carne podemos viver a vida inteira alimentando intrigas amargura raiva indiferença distanciamento de Deus podemos viver a vida inteira alimentando a nossa própria vontade podemos a vida inteira tentar por nossas escolhas justificar a nossa tendência ao pecado e nós precisamos aprender a dizer e chamar pecado de pecado porque a nossa sociedade tem inventado os títulos mais criativos para disfarçar aquilo que a Bíblia chama de pecado nós chamamos de outra natureza de opções de discursos de gênero de desvios psicológicos de tendências de manias de psicopatias é muito fácil para a carne rotular aquilo que a Bíblia corajosamente chama de pecado que nos distancia de Deus e que nos leva a morte a destruição comparado aquilo que graciosamente o Espírito Santo quer gerar em nós vida por meio de escolhas de uma vida que corajosamente diz sim ao Espírito e diz não ao pecado e agora no versículo 9 o apóstolo Paulo vai caminhando para o final ele vai parece-me que dá uma conclusão a este contraste entre vida e morte ou destruição entre carne e Espírito e ele diz por isso não nos cansemos de fazer o bem o que eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo é haverá momentos em que desistir parecerá mais fácil jogar a toalha nesta luta entre o Espírito e a carne o próprio apóstolo Paulo vivia isso um dos textos preferidos que eu gosto de compreender o dilema que Paulo vivia como eu vivo como você vive está em Romanos 7 quando Paulo retrata a seguinte ideia o que faço é o que não quero fazer e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo e Paulo diz assim miserável homem que sou se Paulo era miserável que será que eu sou então será que a sua espiritualidade leva você a ter esta concepção de vida de pensar que de fato nós não valemos nada e que como seres humanos precisamos absolutamente da graça de Deus para sermos alguém será que a nossa arrogância não se quebra diante de uma revelação como é o apóstolo Paulo de dizer com as suas próprias palavras eu não valho nada sou miserável e o dilema de Paulo lá no capítulo 7 de Romanos é quando ele no afã da liberdade como nós acabamos de cantar nos cantos desta noite ele diz quem me livrará do corpo desta morte ou seja Paulo sabe que viver neste corpo é enfrentar constantemente esta luta entre a carne e o espírito entre o que é bom e o que é mal entre o que produz destruição e aquilo que produz vida eterna e é por isso que apóstolo Paulo no versículo 9 parece-me que ele vai dizer eu sei que esta luta cansa eu sei que muitos exaurem suas forças porque todos os dias tem que acordar e novamente dizer e declarar eu quero hoje fazer o que é certo porque a nossa tendência natural é fazer o que é errado nós temos a tendência de facilmente nos levar por aquilo que é mal por aquilo que é errado nessa semana ainda sobre os efeitos do vídeo que eu fiz para os juniores o tempo todo dirigindo me vinha à mente a consciência do que eu havia acabado de dizer para os nossos filhos e quem dirige aqui pelo MEA sabe que o maior desafio para quem mora ali onde eu moro é aquela Vilela Tavares acho que para quem mora na Fábio da Luz também é um grande desafio só que tem um problema quem mora na Fábio da Luz não enfrenta a tentação que quem mora na Vilela Tavares enfrenta não é Rose? porque quando a gente chega ali naquela esquininha logo depois da Igreja do Lins o trânsito está paralisado e logo ali à direita tem uma entradinha tentadora quando a gente começa a confessar o pecado o inimigo se levanta a bateria acabou aqui a Vilela acabou aí chega ali naquela esquininha e aí a gente olha para um lado assim eu vou entrar aqui eu tomei a decisão de nunca mais entrar ali mas de vez em quando é difícil demais porque o tempo que eu levaria para chegar em casa que é de 20 minutos para pegar um trânsito de uma quadra eu faria em dois minutos fazendo uma contramão que não afetaria ninguém ninguém eu vou dirigir direitinho eu vou pelo cantinho eu vou com o alerta ligado eu não vou fazer mal a ninguém aí o celular toca uma mensagem que chega eu vou ler agora eu vou responder agora eu sou bom com um olho eu olho com o outro eu dirijo a semana toda enfrentando o dilema porque é muito mais fácil fazer o que é errado é bom demais só que eu preciso lembrar que eu estou lançando sementes da carne quando eu respondo de forma grosseira quando dá vontade de dizer o que a pessoa precisa ouvir mas eu me lembro que da minha boca só devem proferir palavras de bênçãos quando eu sou desafiado a fazer o que é bom me dá aquela lezeira é por isso que Paulo está dizendo cuidado porque fazer o bem cansa e ainda mais no mundo em que todos estão dizendo que está tudo bem fazer um pouquinho de coisa errada e aí Paulo diz assim cuidado porque fazer o mal dá uma sensação de prazer e de descanso fantástica mas ele diz assim quando nós nos dispusermos a fazer o que é bem o que é bom isso vai cansar por que que nos cansa? porque é uma luta interior ferrenha entre o espírito e a carne e esta luta cansa machuca exaure nossas energias é como ir à academia e suar a camisa e demorar pra ver o resultado e você fala não está dando certo continuam as coisas erradas acontecendo não está adiantando nada eu continuo tendente a fazer o que é mal isso cansa também cansa fazer o bem porque muitas vezes você é o único a dizer que o que é certo tem que ser feito quantos aqui já não enfrentaram isso no seu ambiente de trabalho? quantos aqui já não foram obrigados a falsificar uma nota fiscal pra quem trabalha na área financeira da empresa? quantos aqui não foram obrigados a dar uma disfarçada na hora de dar o troco? trocar a moedinha por uma balinha? quantos já não fomos tentados a levar pra casa materiais de trabalho do escritório ah, ninguém vai sentir falta eu estou precisando de uma caneta lá em casa meu filho precisa de um corretivo líquido eu vou levar pra casa esse tem tanto lá no estoque do trabalho e todo mundo faz minha mãe foi diretora de escola municipal e um dos maiores problemas que ela enfrentava era com as cozinheiras já naquele tempo década de 70 e 80 eu lembro eu era pequenininho ainda mas eu lembro da minha mãe sofrendo por ter que confrontar as merendeiras da escola porque começava a assumir pacote de macarrão de salsicha adorava macarrão com salsicha na minha época era muito bom peixe então com arroz eu estudei escola pública gente e era bom demais isso explica muita coisa na minha vida hoje né mas eu lembro da minha mãe enfrentando esses dilemas e eu lembro que se ouvia assim não vai fazer falta todo mundo faz e é por isso que Paulo diz não se canse de fazer o bem porque fazer o bem cansa escolher o espírito escolher as coisas de Deus escolher aquilo que é correto exaure nossas energias humanas é por isso que a natureza é espiritual porque é algo sobre o humano é além da nossa capacidade é o excepcional é o extraordinário é o imprevisível é o inesperado é o seu chefe dizer mas por que você está fazendo isso e você vai dizer porque Deus quer que eu faça assim é indo contra a maré é quantas vezes ser o único no meio de uma unidão e o apóstolo Paulo diz mas isso vale a pena no versículo 9 ele diz não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo próprio colheremos a semeadura do espírito é algo que leva tempo voltando da ideia da academia a gente não vê o resultado logo no primeiro dia bom seria seria tão bom se a gente fosse logo no primeiro dia fez aquela malhadinha lá deu aquela corrida e já volta 5 quilos mais magro alguns até pensamos assim e é por isso que voltar para casa agora eu vou comer aquele hambúrguer que eu já queimei hoje um monte de caloria agora eu vou comer o hambúrguer para compensar a gente nunca que emagrece viver no espírito esta luta também porque você acha que hoje volta todo orgulhoso hoje eu disse não ao pecado aquele maridão que ama a sua esposa volta para casa todo forte porque viu que a menina lá do trabalho deu uma olhe para ele e disse hoje não ele voltou todo feliz só que no dia seguinte ele vai ter que dizer não de novo e depois não de novo e depois não de novo e quantas vezes tem uma hora que você cansa mas semear o espírito é lançar a longo prazo muitos de nós queremos colher imediatamente mas o que cresce rápido é erva daninha erva daninha cresce de a noite para o dia mas se quisermos frutos saudáveis frutos fortes tem que plantar uma árvore e esperar anos para ter o primeiro fruto mas é o que ele está dizendo aqui certamente colheremos meu desafio para você nesta noite meu querido minha querida é viver semeando o espírito viver no espírito escolher o espírito pois no tempo certo colheremos não sei quando mas a eternidade dirá que valeu a pena escolher o espírito santo e o apóstolo Paulo termina este versículo dizendo se não desanimarmos a salvação é para os fiéis muitos querem discutir comigo a questão da perda da salvação não sei o que sei é que o apocalipse diz que se formos fiéis até a morte receberemos a coroa da vida o meu medo de achar que eu nunca vou perder a salvação é achar que eu tenho o direito de fazer o que eu quiser e já que eu não vou perder a salvação mesmo então vou curtir a vida e quando der para voltar eu volto o senhor uma vez disse para mim porém essa pergunta é muito difícil eu falei isso é difícil para o senhor doutor então eu não vou nem me arriscar a dizer mas eu aprendi com ele uma coisa você não pode perder o que você ainda não ganhou e salvação é vida eterna e vida eterna no céu e eu só vou saber se alguém quando eu chegar lá mas uma coisa eu sei que Jesus disse às igrejas do apocalipse ser fiel até a morte portanto eu devo então continuar semeando o espírito todos os dias semear a carne é fácil semear a carne é o atalho semear a carne muitas vezes é o atalho é a contramão é o lucro fácil é a resposta imediata é a revolta externada é a raiva colocada para fora é a ira sem medida é a palavra que vem na boca é o seu jeito de ser é você dizer eu sou assim mesmo Deus me fez assim não isso é carne o espírito é quando você diz assim Deus está mudando a minha vida o espírito é quando você age e confundem você com Jesus o espírito é quando você faz de um jeito em que todos estão indo numa direção e você está vindo noutra e te perguntam por que? você fala porque esse é o certo que tem que ser feito é quando você se dispõe a ser o diferente mas vai colher quando? não sei mas vou colher vou colher porque a bíblia não me garante que o que se semeia com o espírito se semeia para a vida eterna portanto quero desafiar você nessa noite a continuar vivendo os seus dias lançando sementes do espírito sementes que produzam vida que falem de amor que manifestem graça que liberem perdão que traga reconstrução que gere reconciliação que fale de vida para os que estão morrendo que traga esperança aos que estão desanimados que as sementes que você lançar pelo caminho semeiem injustiça semeiem paz semeiem amor porque certamente colheremos vida eterna eu e você fiéis até a morte para recebemos do senhor aquilo que ele nos prometeu salvação pai querido em nome de jesus tem misericórdia de nós porque a nossa tendência minha tendência é optar pelos atalhos é escolher os caminhos que aparentemente são mais fáceis e mais cultos é fazer as escolhas todos os dias que de alguma forma me tragam prazer me façam sentir-me o tal diante da sociedade senhor só que isto é semear a carne e colher destruição por isso eu clamo em nome de jesus tem misericórdia de mim tem misericórdia de nós teu povo neste tempo com tanta adversidade com tanta tentação nossa juventude nossos filhos com uma oferta tão grande uma pressão enorme diante dos seus olhos para escolherem aquilo que é destrutivo aquilo que no momento tem aparência de bom aparência de gostoso aparência de lucrativo mas que leva à destruição senhor tem misericórdia dos nossos filhos para que pelo teu espírito sejam movidos a semear no espírito e colher em vida eterna pai querido em nome de jesus faz-nos esperar renova as nossas forças para que não nos cansemos de fazer o que é certo de semear no espírito para colher no espírito em nome de jesus não permita no senhor desanimar que o teu espírito esteja constantemente nos encorajando nos incomodando nos impulsionando fazer o que é certo a escolher o espírito e a destruir a carne para viver no espírito para colher vida eterna no céu contigo e para viver aqui fazendo diferença proclamando teu amor semeando vida em nome de jesus amém vamos 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 louvar ao senhor vamos orar ao senhor pedindo que o nosso coração seja o coração do pai que a nossa semeadura seja semeadura de vida que o nosso viver colha eternidade cante assim cria em mim ó deus cria em mim ó deus um coração puro e renova e renova um espírito inabalável não retire de nós o teu espírito não retire de nós o teu espírito não retire de nós o teu espírito quero aprender com os meus erros e não mais comendê-los sei que não vai ser tão fácil mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás eu quero ser eu quero ser o homem sem tudo o coração eu quero ser eu quero ser o homem sem tudo o coração de Deus quero aprender com os meus erros quero aprender com os meus erros e não mais comendê-los sei que não vai ser tão fácil mas o Cristo é contigo a doer e viver com o beijo de desespero e ficar pra trás eu quero ser o homem eu quero ser o homem um segundo o coração de Deus eu quero ser eu quero ser o outro segundo o coração de Deus homem mulher jovem rapaz moça e até mesmo nossos pequeninos vivendo segundo o coração de Deus que pra isso a graça de Jesus abençoe você abundantemente que o amor de Deus transborde da sua vida fielmente e que o Espírito Santo domine você soberanamente que Deus conceda a você dias de bênçãos de vitórias no nome de Jesus amém uma boa semana pra você Deus abençoe seus dias um abraço quem está perto de você e que Deus de fato nos faça homens e mulheres segundo o seu coração